E você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Salário mínimo pode chegar a R$ 854,00 em 2016. Preço do açaí continua em alta na capital paraense. Orelhões estão liberados para fazer ligações para telefones fixos. Altamira e senador José Porfírio apresentam o maior número de casos de dengue no Pará. Um bate-papo especial sobre a história do descobrimento do Brasil. E no nosso quadro de direitos vamos falar sobre as compras de imóveis. Hoje é quarta-feira, 22 de abril e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando da nova proposta para o salário mínimo. Neste mês, o governo federal propôs que em 2016 o valor passe para R$ 854,00. A proposta ainda não foi aprovada e pode sofrer mudanças. A proposta do governo federal pretende aumentar mais R$ 66,00 no salário mínimo, que passará de R$ 788,00 para R$ 854,00. Com essa proposta, o salário mínimo que é referência para 46 milhões de pessoas no Brasil, o percentual de correção é de 8,37% para 2016. Este economista explica o que é levado em consideração para o fechamento do novo salário mínimo. Desde 2002, as centrais sindicais resolveram negociar o valor de salário mínimo com o governo. Isso foi possível a partir de 2004. Então, a atualização feita tem uma lei agora aprovada pelo Congresso, que diz que o mínimo é reajustado uma vez por ano, inicialmente em janeiro, primeiro de janeiro de cada ano, mediante a variação do PIB de dois anos atrás. Então, por exemplo, 2016 pega o PIB de 2014, mas a variação da inflação, por exemplo, para 2016 é a inflação de 2015. Então, o PIB de 2014 nós já sabemos, em torno de 1%, 1% ou alguma coisa. Mas a variação da inflação que nós não sabemos. Se estima aí uma inflação acima de 8% para o ano. Então, a somatória desses dois índices, o PIB mais a inflação, dá o número oficial de reajuste do mínimo a partir de 1º de janeiro de 2016 ou 1º de janeiro de cada ano. Para a população paraense, a proposta do novo salário mínimo não agradou. Do jeito que está a situação, provavelmente também prejudica muitos empregados domésticos em perder os seus salários. Porque as outras pessoas que trabalham também não recebem salário, não tem aumento de salário deles. Vai continuar a mesma coisa, porque as coisas aumentam, né? A cesta básica, a alimentação, principalmente a alimentação, diariamente é reajustada. Você vai no supermercado, você vê que os preços sobem diariamente. Se mantivessem o preço congelado, aí poderia até que desse para o pessoal viver com salário mínimo. Mas, infelizmente, nesse país não tem. O trabalhador, ele não vive, ele sobrevive. Acredito que não, porque não está acompanhando o índice de inflação. Tem que acompanhar, senão vai estar sempre em déficit. A proposta ainda não foi aprovada, mas de acordo com este economista, o valor proposto pelo governo federal pode aumentar. É um indicador de que, na prática, a inflação vai estar mais alta e que esse mínimo poderá ser mais alto do que aquilo que foi apresentado. Todos os anos, inclusive, além desses fatores de cálculo, o governo ainda redonda para não ter números quebrados no salário mínimo. Então, eu acredito que o valor do salário mínimo final ainda vai ficar mais alto do que o valor que está sendo ventilado nesse exato momento, em função das correções que nós teremos até o final do ano. Se o reajuste for aprovado, não será o principal motivo para a inflação. Mesmo que alguém ou alguns possam fazer esse ajuste preventivo, esse número é bem menor do que nós tivemos em anos anteriores. Não é isso que vai impulsionar a inflação. O que vai impulsionar a inflação e vai continuar impulsionando este ano são fatores como, por exemplo, aumento da alimentação e aumento de outros preços que não, de preços administrados, como gasolina, energia elétrica. Isso sim que, na verdade, tem que ser a nossa preocupação. Não o salário. O salário não é inflacionário, porque se fosse, nós nem tínhamos aumento de inflação, porque o salário leva um ano para ter reajuste, enquanto que os preços sobem diariamente. Então, não é o salário que é inflacionário. E agora vamos falar de trânsito. Hoje, em Belém, mais 900 mototaxistas receberam a documentação que garante a regularização do serviço para atuar nas ruas da capital. Com os 750 mototaxistas habilitados em 2014, agora a capital conta com a frota de 1.650 profissionais regularizados exercendo o serviço. Eles adotam uma identificação visual nas motos e uniformes e qualquer usuário do serviço que se sinta prejudicado pode anotar o número de registro que se encontra no capacete, na camisa ou na própria moto e fazer uma denúncia a CEMOB. E ainda sob trânsito, segundo o Detran do Pará, 450 veículos foram fiscalizados durante a operação Tiradentes na rodovia que dá acesso à ilha de Mosqueiro. Uma das principais irregularidades foi o uso do celular ao volante. Tamela Almeida tem mais informações. Marcos, além da infração por dirigir falando ao celular, os agentes do Detran também observaram outra imprudência que é muito comum, o transporte de objetos soltos no banco traseiro, que em caso de colisão podem causar ferimentos graves aos passageiros. Segundo o Detran, são realizadas ações educativas não para punir e se orientar para que sejam reduzidos os números de acidentes nas rodovias. Essas ações educativas acontecem até esta quarta-feira, dia 22. Tamela Almeida, Paro Nazaré Notícias. E em Rio Branco, no Acre, a tarifa do táxi vai aumentar 21% após quatro anos sem reajuste. O percentual foi decidido pelo Sindicato dos Taxistas do Acre e a Prefeitura da Capital e deve entrar em vigor no dia 27 deste mês. Com o aumento, o valor da bandeirada inicial passou de R$ 3,53 para R$ 4,50. Já o valor da hora parada não sofrerá reajuste. O sindicato explica que o último reajuste feito por decreto foi em 2011, mas desde 2010 os taxistas não tiveram aumento. E em Macapá, os usuários do transporte coletivo podem utilizar a internet para saber qual o melhor percurso para chegar ao destino. Mais detalhes com Tamela Almeida. Marcos, o site Ônibus Macapá auxilia os usuários a fazer pesquisa por ruas ou linhas de ônibus que trafegam pela cidade. Os moradores de Macapá que desejam ter acesso a essas informações, é só entrar no site www.onibusmacapá.com.br. A organização do site informou que pretende expandir esses serviços para as cidades de Belém e Porto Velho ainda este ano. Tamela Almeida, Paro Nazaré Notícias. O Ministério Público do Pará está com um plano de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes nas escolas de Belém, Através de palestras, seminários, mesas redondas e oficinas, serão desenvolvidas atividades para combater esse tipo de violência. O plano busca mostrar à sociedade o tipo de violência sexual e relatar às autoridades o que essas vítimas estão passando. Oito escolas entre estaduais e municipais foram selecionadas para receber essas atividades. O açaí, um dos produtos mais consumidos pelo paraense, apresentou mais um reajuste na última quinzena do mês, segundo o Diese. Desde o início do ano, já existe um aumento de 31%. A pesquisa, feita em supermercados e feiras livres, mostrou que o litro do açaí médio, no mês de janeiro, custava R$ 16,00. No último mês, estava custando R$ 20,00. O açaí grosso e tipo papa custavam, em média, R$ 20,00. Agora estão sendo comercializados entre R$ 22,00 e R$ 24,00. Com a alta do preço, o alimento parou de ser consumido com frequência, principalmente por famílias de baixa renda. E no nosso quadro de direitos de hoje, vamos falar sobre os cuidados que o consumidor deve ter quando decide comprar ou financiar o imóvel. Quem conversa com o advogado Paulo Barradas é Patrícia Nascimento. A gente começa falando, doutor Paulo, principalmente quais são os cuidados que aquelas pessoas que decidem comprar aqueles imóveis na planta, ainda que serão construídos, que cuidados essas pessoas devem ter? Os imóveis na planta têm a vantagem de serem relativamente mais baratos, porque ainda vão levar um tempo para serem entregues. E tem a vantagem de eu poder, em alguns casos, ter uma mobilidade de alterar a planta do meu imóvel, dependendo das minhas necessidades. Então, o imóvel na planta, para alguns casos, ele contempla muita coisa boa. Mas aí tem um risco. Eu estou adquirindo um imóvel, estou pagando um bem que ainda não existe, ainda vai ser construído. Isto implica num pacto de confiança entre o adquirente e o alienante. Significa que o consumidor tem que confiar no seu fornecedor que efetivamente ele vai construir aquele imóvel ali. Então, antes de comprar, certifique-se que a construtora é séria. Certifique-se no site do PROCON, certifique-se no site do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, TJPA. Verifique-se se essa construtora não responde a outros processos por deixar de ter entregue imóveis na data certa. Porque é extremamente importante a confiança, a confiabilidade nesse contrato aí. Ora, se eu vou comprar um imóvel que custa R$200 mil, porque vai ser entregue daqui a um ano e me é razoável o valor, se esse imóvel me foi entregue daqui a três anos, o valor de R$200 mil já não me é mais razoável. Então, o prazo de entrega implica no valor do imóvel. Por quê? Porque eu estou pagando aqui o imóvel que eu ainda não vou tomar posse imediatamente. Eu vou levar um ano pagando o aluguel ou usando um outro imóvel meu que poderia estar alugado. De qualquer forma, eu vou ter prejuízo. E só vou receber esse imóvel daqui a um ano. Mas eu posso me programar para isso? Fica razoável para mim dessa forma? Ótimo. Então, que seja desta forma. O tempo de construção, sabe-se, ele vai ser diretamente proporcional, ele vai depender da quantidade de trabalhadores que vão ser colocados na obra. Se a empresa tem que, daqui a um ano, me entregar o apartamento, eu estou usando o ano como hipótese, evidentemente, ela tem que empregar uma quantidade de trabalhadores na obra que me permita, daqui a um ano, estar com o apartamento absolutamente pronto. É possível que aconteça algum contratempo neste meio tempo, neste prazo? É possível que aconteça um contratempo? É possível que aconteça uma greve geral no país? Que pare tudo? Que, enfim, que não possa? E um pequeno atraso, ele normalmente é previsto no contrato. Mas, quando o prazo já extrapola aquele pequeno atraso do contrato, aí já está havendo má-fé. E, no mínimo, se a construtora ficou de me entregar em um ano, com um prazo de mais dois meses, e terminou, isso é tudo hipótese, tá? Isso pode ser modificado. E, passado esse prazo todo, ela não me entregou o apartamento, no mínimo, ela vai ter que me manter em outro imóvel alugado, sob responsabilidade dela, no mesmo padrão do imóvel que eu comprei. E, quando a construtora não cumpre com essas exigências, doutor Paulo, aí o usuário, o consumidor tem que entrar na justiça? Infelizmente, o consumidor tem que entrar na justiça. Eu tenho verificado casos em Belém absurdos. A construtora me diz assim, vamos continuar no exemplo de um ano. Vou entregar um imóvel daqui a um ano. O preço que você vai ter que me pagar até a entrega do imóvel é de 120 mil reais. Então, você vai me pagar X por mês. E, na entrega do imóvel, você vai financiar, então, pela Caixa ou por qualquer outro banco. E eu vou lhe entregar o imóvel e, a partir daí, o seu relacionamento é com o agente financiador. A empresa deixa de entregar em um ano e ainda pretende, nos meses subsequentes, ao período que ela deveria ter entregue e não o fez, ela ainda quer continuar cobrando a mensalidade. Ou seja, aquele valor que nós acertamos vai ser alterado. Eu vou ter um imóvel, depois de um tempo maior, o valor dele devia ser mais barato. Mas, ao contrário, vai ficar mais caro, porque a construtora quer que eu continue pagando. Isso é inadmissível. Isto é uma agressão ao consumidor. É fazer, mil perdons, mas é fazer o consumidor de palhaço. E isto não é admitido em hipótese alguma. E o juízo tem sido o último recurso a que o consumidor pode buscar para garantir o tratamento digno de consumidor e dentro da lei. Está certo, doutor Paulo. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco hoje. Realmente precisaria de mais tempo para a gente conseguir contemplar esse tema, que é muito importante. Você aí de casa, se ainda tiver dúvidas, você pode ligar, deixar a sua pergunta. Na próxima quarta-feira, o doutor Paulo Barradas responde aqui para você. Marcos? Obrigado, Patrícia. Obrigado, professor Paulo. Na manhã de ontem, após forte chuva que atingiu o município de Parintins, no Amazonas, moradores se surpreenderam com uma tromba d'água que se formou no meio do rio Amazonas. O fenômeno aconteceu na margem esquerda do rio, por volta das 8 horas da manhã. E, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a tromba d'água é um tornardo que se forma sobre uma superfície líquida, captura a umidade e vai andando rumo ao continente, sendo que a maioria surge a partir de uma nuvem de tempestade. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã, aqui na Amazônia. Em Belém, o tempo é de sol, com previsão de chuva e trovoadas de curta duração a qualquer hora do dia. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 33. Em Marapanim, no nordeste paraense, o dia terá curtos períodos de sol, com possibilidade de chuva a qualquer hora. A temperatura mínima varia entre 21 e a máxima 32 graus. E em Paragominas, também no nordeste do Pará, a quinta-feira será de pouco sol e também pode chover a qualquer hora do dia. A temperatura mínima será de 22 e a máxima de 34 graus. E falando em clima, em Santarém, no oeste do Pará, bombas de sucção começaram a ser instaladas na orla para retirar a água do rio Tapajós, que está invadindo a avenida. Desde a grande cheia do rio em 2009, os órgãos de segurança do município ficam em alerta nesse período do ano para evitar transtornos como em anos anteriores, quando a água do rio inundou a avenida e invadiu algumas lojas. Segundo dados da régua de medição da Agência Nacional de Águas, instaladas no CAS da Companhia Docas do Pará, o nível do rio Tapajós, no dia 20, estava em 7 metros e 36 centímetros. Em 2009, quando houve a maior enchente registrada até o momento, o nível chegou a 8 metros e 31 no dia 30 de maio. E você acompanha ainda nesta edição, orelhões estão liberados para fazer ligações para telefones fixos. Altamira e senador José Porfírio apresentam o maior número de casos de dengue no Pará e um bate-papo especial sobre a história do descobrimento do Brasil. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando de telefone público. Desde a última quarta-feira, os orelhões de Belém foram liberados para fazer ligações gratuitas para telefones fixos. A operadora Oi passou a ofertar gratuitamente o serviço após uma punição da Agência Nacional de Telecomunicações. Moradores dos estados do Pará, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Maranhão, Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Sergipe poderão ligar gratuitamente de orelhões para números fixos locais. Dentro do plano de melhorias dos telefones públicos a nível nacional, a Anatel, através da Superintendência de Controles e Obrigações, determinou, fez uma avaliação em 31 de março, em todas as localidades brasileiras, e ela determinou que esse despacho decisório do superintendente fosse cumprido com o plano de melhorias, ao invés de multar, no primeiro momento, a Anatel resolveu fazer o quê? Dar gratuidade, que vai ser um processo de melhoria, ou seja, ao longo do tempo, para atingir o objetivo que a Anatel quer, que é 90% em todas as áreas metropolitanas, nas grandes cidades, e 95% nas localidades que são atendidas por telefone de uso público, que no caso são os TUP. A medida provisória irá vigorar até que a operadora de telefonia móvel atinja os patamares exigidos pela Anatel. O objetivo da medida é garantir melhor qualidade nos serviços oferecidos à população, principalmente nas localidades que dependem exclusivamente do telefone de uso público. O prazo, na verdade, o que a gente percebe é que essa forma de despacho decisório, a agência tende a tentar buscar que a operadora vai ter prejuízo se ela não corrigir, entendeu? Ela vai perder receita. Então é uma forma diferente de você fazer uma análise, de você punir, ou seja, quanto mais ela demorar, mais prejuízo ela vai ter financeiro. Se a empresa, nesse período, atingir a obrigatoriedade que a agência aqui é de 90% para as localidades brasileiras, e 95% no caso do Pará, para as localidades só atendidas com telefone de uso coletivo, porque isso é um estupe, ou seja, só tem telefone público, se ela atingir a meta antes, aí ela até suspende essa portaria. O Pará tem 2.092 localidades que utilizam o serviço e um total de 33.605 telefones de uso público. Existem aqui no Estado 1.456 localidades que só possuem telefones públicos. Para atender essa demanda, existem 2.071 telefones. A implantação e manutenção desses aparelhos é de responsabilidade da operadora, e qualquer denúncia pode ser feita pelo telefone 1331. Eu acho que não é o objetivo da agência, a agência não tem o objetivo de multar, de punir. Claro que se não cumprir, é uma das metas que a gente tenta alcançar, mas o objetivo prioritário da agência é trazer para o cidadão os benefícios das telecomunicações, então dar melhor acesso ao cidadão comum. Então a agência buscou essa medida como forma da operadora. Se não cumprir, ela vai começar a perder receita. E os orelhões também estão liberados para ligações nos estados do Rio Grande do Sul, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e Sergipe. A cada mês, mais de 10 pessoas são infectadas pelo vírus da AIDS em Redenção, município no sul do Pará. A informação é do Serviço de Atendimento Especializado da Secretaria Municipal de Saúde e aponta que os registros dos casos de AIDS no município são maiores entre jovens. Mais de 450 pessoas com o vírus recebem medicamentos do Serviço de Atendimento Especializado que ajudam a dar qualidade de vida aos soropositivos. As drogas controlam a multiplicação do vírus no organismo. E ainda sobre saúde, Altamira e senador José Porfírio, são os municípios com o maior número de casos de dengue, segundo a Secretaria de Saúde do Pará. Este ano, 668 casos já foram notificados na região, sendo 200 confirmados. A dona de casa, Sebastiana, é uma das várias vítimas do Aedes aegypti. Contraiu o dengue duas vezes. A primeira delas foi a dengue hemorrágica. É porque eu fiquei internada, aliás, quatro dias internada, e fiquei sofrendo muitas dores, dores na cabeça, nos ossos, na ponte, e eu fiquei sem me alimentar, porque eu não conseguia me alimentar com nada. Com quatro dias foi que eu fui melhorar. Agora, o quadro clínico indicou que foi uma dengue hemorrágica? Sim, foi. Como é que era o seu nome? No início, porque eu sentia muitas dores no pé da barriga, e ia fazer xixi, né, e só urinava o sangue limpinho. Então, o médico disse que eu fiquei pior, porque eu peguei a dengue hemorrágica. Na casa dela, todo cuidado é pouco para evitar a proliferação do mosquito. Os cuidados a gente tem que ter, manter a casa limpa, manter vasilhas emborcadas, litros tampados com água, todos os cuidados com os vasos, né. O Pará é um dos nove estados brasileiros que travam uma batalha acirrada contra o mosquito Aedes aegypti. O risco de uma epidemia de dengue é iminente. De acordo com um coordenador de epidemiologia da regional, que abrange nove municípios, em 2014 foram notificados 956 casos de dengue, confirmados 474. Dos nove municípios, dois se destacaram com o maior número de casos da doença. Altamira, com 190 casos notificados e 58 confirmados, e senador José Porfilho, com 246 casos notificados e 192 confirmados. Neste ano, nos nove municípios da regional, já foram notificados 668 casos de dengue. Destes, 200 foram confirmados. Em pleno início de 2015, Altamira e senador José Porfilho se destacaram novamente no ranking. Senador, com 187 casos notificados e 55 confirmados. E Altamira, os casos aumentaram comparado com os dados do ano passado. Nos últimos três meses, foram 298 casos notificados e 128 confirmados. Então, Altamira e senador José Porfilho, são os municípios que atualmente detêm o maior número de casos notificados e, consequentemente, casos confirmados de dengue. Nos demais municípios, a situação, por enquanto, é tranquila. Mas a gente está em alerta, porque no período chuvoso, aumenta a quantidade de água, criadouros com água, e o mosquito acaba proliferando com mais facilidade e acaba havendo maior transmissão da doença dengue. E a gente tem agora a preocupação com a chikungunya, que também é transmitida pelo mosquito da dengue. E a gente vem monitorando e acompanhando esses dados e apoiando os municípios em apoio técnico e orientações quanto à vigilância e o controle da dengue. De acordo com a coordenação de trabalho ao combate à dengue no município, vários mutirões são realizados na tentativa de conter o Aedes aegypti. A preocupação é também com a infestação do mosquito. A cada dois meses a gente faz o levantamento de índice rápido, que é o Lira. E, infelizmente, o nosso indicador está alto, o nosso índice de infestação é alto. Antes a gente tinha que visitar toda a cidade, todo o perímetro urbano, durante um período de dois meses. Hoje a gente faz o levantamento de índice rápido, que é na questão de uma semana, cinco a sete dias. E a partir daí a gente direciona o trabalho para bairros mais infestados. Então, existem áreas na cidade que a gente fica muito tempo sem passar. Mas isso é uma estratégia, é uma metodologia que o Ministério sinalizou e a gente está seguindo o que o Ministério pede para a gente fazer. De acordo com a coordenação de trabalho ao combate à dengue, todos os bairros são inspecionados pelos agentes de endemias. Os bairros que têm dificuldade com o abastecimento de água e têm que ter as vasilhas, os utensílios, tendo água reservada dentro da residência, esses utensílios têm que ter um cuidado com eles, porque tendo água parada dentro da residência, é lá que o mosquito Aedes gosta de ficar. Sempre a gente tem falado, precisa que todo mundo olhe ao redor da sua casa, no quintal da sua casa, se tem qualquer objeto que acumule água. É interessante olhar na parte de baixo, como também olhar para cima, ver calha, ver alguma coisa que tem em cima que possa acumular água. banheiros que não são utilizados, sanitários que ficam abandonados, às vezes a casa tem três, quatro banheiros, fica um, dois sem uso, e se não tiver coberto a descarga, coberto o vaso, sei lá, protegido, acumula de água e serve como criadora do mosquito. Então, cabe a cada um de nós fazer esse papel, de olhar uma vez por semana se tem locais adequados, locais propícios para servir de criadora para a mosquitão e sua da dengue. E ainda falando em saúde, hoje todas as unidades básicas de Manaus vão desenvolver atividades alusivas ao Dia Nacional de Combate à Hipertensão, comemorado em 26 de abril. Toda a programação é gratuita. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, atualmente são atendidos, na rede municipal, 159.108 pacientes hipertensos. A campanha se estende aos distritos de saúde e às unidades básicas e policlínicas, que durante a semana desenvolverão programação educativa e também busca de pacientes que não voltaram às unidades para identificá-los e persuadi-los a retornar ao tratamento. A primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre afitosa 2015 inicia no dia 1º de maio em alguns municípios do Pará. Carolina Guimarães tem mais informações. De acordo com a DEPARÁ, a campanha de vacinação segue até o dia 31 de maio. O objetivo é vacinar cerca de 600 mil cabeças de gado no município de Santarém e também nos municípios de Monte Alegre, Alenquer, Belterra e Mojuí dos Campos. Após a vacinação, o proprietário deve entregar na gerência regional da DEPARÁ a declaração de vacina. Essa declaração deve ser entregue até o dia 15 de junho. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E agora uma dica cultural. Nesta quinta-feira, a partir das 20h, a Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz apresentará um concerto de músicas francesas. Em 19 anos de carreira, a orquestra nunca tinha feito homenagem à música francesa. O concerto terá entrada franca e trará um repertório especial cheio de efeitos sonoros pontuado pela dança coreográfica em balé. Para a execução do repertório, foram convidados 22 instrumentistas, totalizando mais de 80 músicos no palco. Em 22 de abril de 1500, chegavam ao Brasil as caravelas portuguesas lideradas por Pedro Álvares Cabral. À primeira vista, eles acreditavam se tratar de um grande monte e chamaram-no de Monte Pascual. Esse fato aconteceu há exato 515 anos. Para contar esta história, nossa equipe conversou com o historiador Jaime Coelhar. O dia 22 de abril marca oficialmente a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Para falar sobre essa data, está aqui ao meu lado o historiador Jaime Coelhar. Jaime, na verdade, essa é a data oficial que se coloca, mas na verdade o Brasil já tinha sido encontrado há muito mais tempo que isso. Os portugueses se referem a esse momento, ao 22 de abril, como o dia do achamento do Brasil. Nem eles entendem que o Brasil foi descoberto. O descobrimento do Brasil, a expressão descobrimento, ela é montada pelo Instituto Histórico Geográfico Brasileiro a partir do final do século XIX e início do século XX, quando o conjunto de historiadores resolvem contar a história do Brasil. Então, o dia 22 de abril é apenas uma data de referência, mas que houve, claro, momentos anteriores que já dividiu, inclusive, a América do Sul em duas partes, pelo Tratado de Tordesilhas. Consequentemente, nós não temos a falsa impressão de que Portugal descobriu o Brasil, mas que Portugal tomou posse daquilo que acreditava ser seu. Então, a importância da data, da data não só, mas do que motivou essa data, essa construção desse povo, dessa história? Eu creio que o que nós precisamos tomar consciência é de que esses grupos sociais, grupos étnicos que se encontram a partir de 1.500 aqui no Brasil vão dar início a um novo caldo cultural e esse novo caldo cultural ele é formado por inúmeros sujeitos. Esses inúmeros sujeitos precisam hoje tomar consciência do que são, do que representam para o Brasil. Penso que é uma data de reflexão, todas as efemérides, essas datas cíclicas, como os aniversários, os réveillons, são momentos de fazer reflexões e de propor planos para os próprios indivíduos. Muito obrigada, Jaime, por suas informações. Essa é mais uma data comemorativa que está marcada no calendário brasileiro que vale a pena conhecer e, como o Jaime disse, refletir também. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho